O Clube Sanur se compreta o evento regional Off-Road e Timor-Leste. O coordenador do evento, o Atoli Hirak, foi no encontro com o Clube Sira e o cantor secretariado Ikatan Motor, Indonésia, no Setengara Timor, KMTT, sexta-feira foi na LESNEM. Tony Lopes, o coordenador do evento Off-Road, explica a luz e a reunião do Clube Sira e a preparação que participa no evento referente. O coordenador demonstra a firma, o governador da província do Setengara Timor, Indonésia, devem orientar a Federação Sira e o coordenador do Clube Sira antes de participar no evento. Também o evento Off-Road é a iniciativa Ida Rasik, mas o presidente da República Democrática Timor-Leste José Manuel Ramazorta devem ter cooperação entre a nação vizinha de Sira, devem ter de acordo com o futuro. Sim, eu sou o governador, o governador orientado na Federação Sira, para a ajuda coordenada, o Clube Sira, que participa no evento, o serviço Hamoto com o consulado Timor-Leste, para a iniciativa Ida Rasik, que facilita a entrada e a linha fronteira. A iniciativa Ida Rasik, que é o governador da Federação Sira, o consulado, que é a linha coordenada na linha fronteira. A iniciativa Ida Rasik, que é o governador da Federação Sira, que é o clube que participa no evento, que participa no evento, que é o processo LALAUK, que é a fronteira Timor-Leste. Mas o ensalamento é a preparação do Timor-Leste. Nós temos uma newsleta, que é o site do Semana Rua Luba, que é o projeto de preparação Sirene Careta, talvez a BAN Sirene Careta Rád, que é a linha coordenada na fronteira, que é o clube que participa no evento. Dari kami, IMI, ini adalah sesuatu hal yang, event yang kami antinantikan dari sebelumnya, bahwa kami siap mendukung kegiatan event yang ada di Timor-Leste. Sekalian juga mungkin, dalam event ini, kami juga berencana untuk melakukan EMOU, nanti kerjasama dengan Timor-Leste, sehingga untuk mempermudah proses, artinya agreementnya sudah ditanah tangani, proses ke depan mengenai lintas-patas pun akan kita upayakan bersama untuk dipermudah. Sehingga kita bisa sukseskan event dua negara, satu pulau. David Gonçalves, GMN Sirene Careta, Sirene Careta,